No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal, vamos começar a trazer então lances muito curiosos aí galera Dessa vez a gente vai trazer as jogadas mais raras, jogadas diferentes, jogadas que talvez vocês nunca tenham visto E que eu também ainda não vi, então a gente vai assistir juntos, lembrando que o vídeo original é do canal EFootGol Então se vocês quiserem ver, é só entrar no canal deles, beleza? Mano, vamos que vamos e não se esqueçam também galera, tá rolando aí um curso com precinho promocional barbada pra vocês comprar Link tá na descrição, é um curso de trader esportivo, então é só vocês entrarem ali embaixo que vocês vão ver um vídeo Que vai explicar tudo como vocês vão estar podendo ganhar dinheiro da sua casa, na internet e melhor, com o futebol galera Então entra aí no link pra vocês assistirem esse vídeo e também já estarem adquirindo o curso Eu já garanti o meu e cara, é supimpa, é muito bom mesmo Bora pro vídeo então, vamos ver as jogadas mais raras, mais diferentes que a gente já pode ter visto ou não no futebol Então bora assistir Nossa velho, fez que ia pegar a bola ali, largou Largo ali o passo E aí Vamos ver o que já está entrou Lo que vem aqui Animado aqui Oh mano, nossa, tá muito Muito na cagada, que é isso, velho, olha isso Meu Deus, não dá pra acreditar Tirou dois Da jogada Esse tá meio ruim Que isso, mano? Eu não jogo de anão ali, velho Vamos morar Mano Caneta, hein? Likezão, galera! Como que vamos? 300 likes, 500 likes, 1000 likes Vamos ver, a meta é de vocês Que isso, velho? Cara, ele se deu como uma coisa Ele meio que não acertou o que ele queria ter feito, eu acho O Ronaldinho, né, mano? O Ronaldinho espera tudo Ai, ai, ai É um monstro, cara Já no Oriente Médio, todos ficaram Concursos ao ver o que este jogador Aprontou Meu Deus Caramba, velho Essas canetinhas aí, tão bonitas, né, mano? Na moral, olha isso Cruzes, mano Este goleiro Simplesmente deixou o jogador no chão O goleiro não fez Ah, isso eu já vi mais de um goleiro fazer Não é tão raro assim Ó, o Ronaldinho no Aspato O Aspato não Querátaro Querátaro Eu acho que sim O nome do time que ele tava lá Ah, essa daí Foi louca mesmo, velho Essa aí foi louca Nossa senhora O chapéuzinho de calcanhar Tem seu valor, né? Caramba, mano Mas tem umas jogadas O cara vê que às vezes É meio que sem querer Só tenta, né? O que ele fez ali, mano? O que ele fez ali, rapaz? Não entendi nada, não Pela Inter de Milão Ronaldo Nazário Por pouco Não marcava este golaço Ronaldo, fenômeno, né, velho Tirou três cabeças ali, né, mano? Três jogadores Ah, esse foi top Foi do Nicão Nicão, acho que É o Nicão O Nicão não É o Pô, esqueci o nome do cara Não lembro se foi o Nicão Acho que não foi o Nicão Foi o outro Do Atlético Paranaense Nossa Pedala Nossa Cê é louco Meu Não, vou até pegar boné Vou até pegar bonézinho Olha isso Meu amigo Ah, o Neymarzinho Alambretta Já entrou pra Pras jogadas mais raras, né, galera? Messi Que isso Tinha flagra aqui contra o Berbatov Nossa Não saiu a bola Esse foi monstro, cara Monstro Não, não, vou até pegar bonézinho Sim, administra perfeitamente É bom Pato Druxler E Valaria Nemtia para a direita Para o quarto O que é isso Caramba, mano Ai, ai, ai O Michael O Michael Nossa senhora Meu Deus, cara O chapéu mexicano Que chama, né Como chapelão Primeiro deu uma lambreta Depois o chapéu mexicano Ah, não Foi o lambreta Tô viajando Ai O Michael, hein O Michael joga muita bola, né Olha o Michael Uma de cabeça Duas Três É liso, né, mano Que isso Fez tudo e não fez nada ali, né Sem objetividade Ô, Rashford, cara No No elástico Bom, o elástico Por dentro É outro nível, né Nossa Meu Deus Nossa O Vini, hein Que isso, hein Pena que não jogou mais tudo isso Que jogava, né Que tava jogando na seleção ali, né Mas acho que ele vai ainda Vai brilhar bastante ainda Olha o Cristiano Rolando Ah, eu lembro dessa época aí Que isso, mano Não tá pretendendo nada Meu Deus Ô, goleirão Nooo Que isso, velho O cara chutou O cara defendeu Deitado, velho Na moral O zagueiro defendeu a bola Deitado De costas Cê é louco Ô, louco Meu Deus Além da jogada O gol também foi um espetáculo Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês souberem de algum outro lance Quiserem acrescentar Deixa nos comentários Que eu vou estar lendo aí Pra vocês De vocês, na verdade, né E estar colocando em algum outro vídeo Se possível Beleza? Mano, muito obrigado mesmo Deixa o like Que vamos tentar bater aí 500 likes Ou se não Até mil Vamos ver se a gente chega, né Cara O canal aqui já tá sendo reformulado Vamos ver se a gente volta A pegar umas visualizações Bacana aqui, galera Se inscrevam no canal Quem é novo Pra não perder nenhum vídeo Ative as notificações Porque o YouTube Não tá notificando bastante vocês Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui E até o próximo vídeo